Transcrição e Legendas Pedro Negri Sim, junto direto, relaciona com caso de transporte de pessoas que se ocorre, aturidira segurança da aeroporto prende pessoas que montanam, mas é que a lei de regula ou se estivesse em rumah, transporte pessoas que não sejam em Timor-Leste? Bom, obrigado muito a todos o nosso trabalho, boa noite, telespectador, E a pergunta é de Conabá, se regularizar Conabá, não é? Bom, a pergunta é a lei nº 5 para 2013, alteração para a lei nº 17 para 2011. E o artigo 7º é regularizar Conabá, onde há pessoas singulares de transporte de OSAN, saiba livre ou mais laran. Para além das regras, nós temos, se não me engano, a instrução do Banco Central nº 4 para 2017, se não me engano, quando vai exportação e importação numerária, mas o artigo 3, 4, 5, regularizar, relacionar com a pessoa singulares, a lei nº 5 para 2013, regularizar, quando 10 mil ou igual, igual ou superior de 10 mil, nós temos que declarar alfandegar. E a alfandega, com a declaração e a cópia, nós remetemos à unidade de informação financeira. Mas, enquanto a instrução do Banco Central nº 4 para 2017, se por 20 mil balet, nós temos que ter declaração do Banco, mas tem que for. Banco Central, mas tem que for autorização, nós temos o pedido para o Banco Central for autorização. Mas, isso é uma autorização para nós, nós saímos, nós vamos alfandegar, e o porto, enquanto nós saímos, nós temos uma fronteira, nós saímos, nós declaramos, nós temos que tentar declarar, nós temos que ter uma declaração, nós temos que ter uma cooperação, nós temos que remetar para a unidade de informação financeira. E, na verdade, a regra geral, nós aplicamos a lei, regularizamos a lei nº 5 para 2017, e o artigo 7, nós temos a instrução do Banco Central nº 4 para 2017, e regularizamos quando nós temos que transportar o alcançal. Sim, é o caso de transportar o alcançal, o montante do dólar americano, ou seja, o resultado devemos ver o reza? Bom, qual é o acaso, posteriormente, até ter voto para o público? Então, a gente tem respeito ao princípio de segurança, princípio de preenjuízo e inocência, Esse é um princípio legal, e o princípio é a norma constitucional, respeito ao processo, agora, se remete ao Ministério Público. E o artigo menciona, só autoridade judiciária, mas que é competência ou apreciação. Por enquanto, sim, autoridade de polícia, e tem que acabe a competência autoridade judiciária, e tem que remete ao Ministério Público ou ao Tribunal, mas que autoridade judiciária aprecia e determina. O que é o cargo político ou público e o risco de abrancamento do capital? Bom, a lei que eu mencionei, a lei número 5 para 2013, o artigo 1 é que é o PEPs, Political Exposed Person. Política Exposed Person, não é? Qual é o cargo político ou cargo público estadunidense? Por exemplo, o cargo de Estado, o cargo do governo, membro do governo, pois, não falo, mas autoridade judiciária e organização fiscal, até que seja autoridade de Forças Armadas ou autoridade de polícia, ou seja, tem que prevenir o risco do branqueamento do capital, ou que seja o risco da corrupção. Então, tem que regularizar o risco do que é. Então, você tem que controlar para você prevenir, suspeitar e prevenir para a sua atividade. Se você tem risco de atividade criminal ou de abrancamento dos capitais. Então, a lei regulariza. Lá você é Timor-Leste, mas nação para nós regulariza com a questão do PEPs. Então, o Timor-Leste faz parte do Pacific Money Laundry e a recomendação é que prevê-lo para o Timor-Leste para o risco de abrancamento dos capitais e para o financiamento do terrorismo. Sim. Bom, o artigo 7º não menciona. Por enquanto, a lei é livre de 10 mil, igual a lei é livre de 10 mil. Mas o artigo 8º é mais a nível de prevenção. Para viajar no artigo, então, a lei é livre de 10 mil. O artigo 8º é declaração do Banco Central. Para ajudar a viajar. Então, se a viagem sai para a nação, então, a gente controla e suspeita. A lei é livre nacional para cada país. Então, ela é afetada pela viagem. Por enquanto, o dia é livre, isso prevê-lo para o Banco Central, o artigo competente, o artigo competente para ajudar a viajar. No fim, ela é livre de um ensaio. Ela declara que a lei é livre de atividade criminal, ou seja, a lei é livre de atividade ilícita. E assegura-lhe a viajar. E se a lei é livre de viagem, a lei é livre, então, em todos os assis, Бatuan e os ansios lhe aturam mais. Então, se a lei é livre de perfil, se a lei é livre de profil, se for, mas se a lei é livre de bala para o ato de entrevista ou o ato de trabalho. Então, em todos os ansios lhe acontece. Se a lei é livre de viagem, então a lei é livre de situação. Mas, de se a lei é livre de viagem, mas a nível de prevenção, Então, o Banco Central não é competente para assegurar que o Banco Central não é necessário que o Banco Central não é necessário ter ligação à atividade criminal ou à atividade ilícita. Se você quer dizer que o Banco Central não é necessário o imposto de negociação? Como é que o Banco Central não é necessário ter risco de fiscais. Não é necessário ter lista de cargo político ou cargo público estadunidense, mas o Banco Central não é necessário ter risco de fiscais. Então, o Banco Central não é necessário ter controle. Não é necessário ter risco de fiscais, mas o Banco Central não é necessário ter risco de se assustar. Se você quer dizer que o Banco Central não é necessário ter risco de fiscais. Porque se fosse um banco, por exemplo, o Banco Central não é necessário ter controle dos Estados Unidos. E além de saber o livro, o Banco Central não é necessário ter risco de fiscais. Se fosse o Banco Central, se fosse o Banco Central. Sempre aplica a DNI. E formular a prensa e se for informação, a Unidade de Informação Financeira e a Autoridade Competente, controla a informação financeira, inteligente financeira, controla a movimentação nossa. E se for suspeita a informação ruma, suspeita, se for profil e remete ao Ministério Público. O Ministério Público conduce a indicação para o crime ruma. Se for o relatório, se for o STR, o relatório de transação suspeita, se for o relatório de remete ao Ministério Público e a indicação para o crime ruma o crime ruma o crime ruma. O que é o processo e o sujeito de investigação. Sim. A relação com o caso prende-se uma montanha de bota. Não pense que há o investigação. O que é o que se refere? Fofi a falha de banal. Bom, não há competência a polícia, não há competência a polícia, não há a falha de banal. Não é só o artigo 7º, não é só o autor do judiciário, mas há competência. Se você for o ator, não há a apreciação, se você for o ator, se você for o determinado, se for o ator, vai ao Ministério Público ou vai ao tribunal, você decide. E a polícia, lá há competência, vai a questão. Apenas remete a informação, lia-se a outra notícia, remete ao Ministério Público, e o Ministério Público, a gente tem título de ação penal, e tem que apresentar a baseira, título de ação penal, mas depois determina, aprecia o ensaio. Aula e a competência, a gente tem que acolher a competência do Ministério Público. Obrigado, Mara. Obrigado, Mara. Boa noite.